A cidade de Wuhan, na China, que deu início à pandemia do novo coronavírus, chegou nesta quarta-feira na data local, ao fim de sua quarentena. Foram quase 11 semanas de restrições de movimento, incluindo a proibição de deixar a cidade. Na manhã desta quarta, tarde de terça no Brasil, muitos fizeram filas para deixar Wuhan depois de terem ficado presos sem residir no município. Para sair, contudo, é preciso apresentar um QR Code atestando um bom estado de saúde e a ausência de contato com pessoas infectadas. Nesta quarta-feira, serão retomados os voos, exceto os internacionais e diretos para a capital Pequim, além das viagens de trens e ônibus intermunicipais. Apesar do relaxamento, as autoridades pedem para que as pessoas não deixem a região se não for necessário, alegando que a ausência de novos casos não representa o fim do risco de contágio. Em shoppings, supermercados e parques reabertos, o fluxo de visitantes será limitado e a população será obrigada a usar máscaras ao sair de casa.